Boa André Sacano, Gênero 0 1 a 0 1 a 0 2 a 0 Direita 2 a 0 Esquena 3 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 3 o que? 3, 2 3 iguais, ponto seu, 3 iguais, ponto seu, ela deu uma bola de atrapalho, o swing dele de batida, foi? Eu não saí da bola, eu não vou botar uma batida. Não, a bola tá no meio, o swing tá limpo. Ponto seu, 3 iguais. Troca 4 a 3. Troca 4 a 3. Troca 5 a 3-4. É osk cocodrum! Troca 6 a 3, a 1. Alto 8 a 3. Troca 5 a 3, a 1. Troca 5 a 3! Clem. Troca 5 a 4." Troca 5 o 4. Troca 4 e vai. Direita virando 5 a 4. Jogando pela terceira classe feminina, Nicole Barros e Camila Paiva. Decisão do vice campeonato. 6 a 4. Direita 7 a 4. Doce 3 a 5. Trouxe. 5 a 6. 5 a 6. 5 a 6. 2,5 6,7 8 a 6 Direita, Fernando 9 a 6 10 a 6 Gameball 100 a 6 7 9 10 10 12